Eu moro aqui Eu te amo e você me ama, a distância não vai impedir E a minha grana gastei em cartão, ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Eu moro aqui, você mora aí Se estamos tão longe, será que vai dar certo? Essa distância, dá tanta saudade Você está lá porque foi morar, longe da minha cidade Eu te amo e você me ama, a distância não vai impedir A minha grana gastei em cartão, ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Foi tudo por amor